Música O município de São Miguel, na região noroeste do estado, recebeu nesta semana aproximadamente 300 professores, pesquisadores e especialistas em história e arquitetura. O seminário internacional Missões, Patrimônio da Humanidade, teve como pauta o legado deixado no sul do Brasil pelos padres jesuítas e índios guaranis. Entre os painelistas está o investigador Ramon Gutierrez, do Conselho de Investigação Científica e Técnica de Buenos Aires. Ele abordou o urbanismo das missões guaranis e as influências europeias da época. A ideia da praça como elemento central da vida da cidade, que coincide com a tradição espanhola, mas ao mesmo tempo, núcleo fundamental formado por igreja, colégio e a residência dos padres. Junto a um cemitério que constitui uma espécie de cenário, de cenário que poderia ser vista também como uma espécie de teatro, teatro do mundo, como se dizia na época barroca. No mesmo painel Arte, Arquitetura e Urbanismo nas Missões, o doutor em História de Arte e professor da Universidade de Buenos Aires, Darko Sustercik, comentou sobre a principal contribuição dos guaranis no desenvolvimento de novos padrões artísticos de arquitetura missioneira. As colunas eram cravadas na selva. O padre disse, aqui se faz o inverso que na Europa. Na Europa se começa pela base e se segue. Aqui se começa pelo teto. Claro, assim se protegiam das chuvas. Justamente, eu trouxe o exemplo do padre Calino, que disse que nenhum carpinteiro se animou a ir com ele para a selva e erguer a igreja. Porém, os índios a fizeram mais bela do que a faria qualquer carpinteiro espanhol. Já o professor da URGS, Eduardo Newman, falou sobre a escrita indígena nas reduções do Paraguai. Ele defendeu a criação de escolas bilingües e a qualificação de professores para ensinar a escrita e a fala indígena. Só agora, muito recentemente, com a Constituição de 88, com o direito à diferença, é que se volta a se pensar em escolas bilingües e ter professores que dominam os dois idiomas. E não apenas no Guarani. Tem os caingangues que sabem falar o caingangue, mas não sabem escrever a sua língua. E por vezes sabem escrever em português. Então isso depende de políticas públicas que valorizem este bilinguismo. Isso existia nas reduções. A programação especial também inclui a apresentação à noite de conhecidos artistas da região no palco montado em frente às ruínas. Mas o espetáculo mais aguardado é o som e luz, o mais antigo em exibição diária no mundo. O jogo de luzes e a narração expressiva dos locutores emociona a quem assiste. Integrantes do 8º Fórum de Pontos de Cultura, que está sendo realizado em Porto Alegre, participaram nesta sexta-feira de reunião no Palácio Piratini. O governador Tarso Genro recebeu na tarde desta sexta-feira no Palácio Piratini representantes dos pontos de cultura do Estado. São várias entidades que abordam de diferentes formas a promoção cultural no Rio Grande do Sul. Nós temos cada ponto de cultura diferente do outro. Há pontos de cultura que são indígenas, outros são da cultura negra, outros são de diferentes etnias, alemãs, italianas, etc., e que se destinam a promover a cultura no seu espaço. Com esses recursos que são repassados, essas instituições, esses pontos de cultura, qualificam os seus espaços e podem desenvolver um papel mais adequado àquilo que se propõe. Porto Alegre está recebendo até amanhã o 8º Congresso da área, com o tema Pontos de Cultura Transformando o Rio Grande. O fórum acontece na Casa de Cultura Mário Quintana. Ele é um fórum próprio dos pontos de cultura, ele não é um fórum governamental, que está preparando as diretrizes para apresentar no Fórum Nacional de Cultura, que vai acontecer no mês de abril do próximo ano, e estão tirando as diretrizes nossas daqui do Rio Grande do Sul para levar ao Encontro Nacional. Natal antecipado para crianças dos territórios da paz de Porto Alegre. O gigantinho ficou pequeno para a celebração das crianças. Oficinas, apresentações culturais e muitas brincadeiras. É assim que 3.500 crianças e adolescentes que participam dos projetos RS na Paz celebraram o Natal antecipado. Marlon montou palavras com peças feitas com materiais reciclados na oficina da ONG Cataventos. É raro ver assim, darem chance para as outras crianças que nunca tenham brinquedo assim, por exemplo, em caveira. É muito bom. Todo esse material aqui é feito com material alternativo. Tampinha de garrafa, pedacinho de EVA, recorte de revista, bolinha de desodorante. Então a gente confecciona jogos para eles aprenderem o lúdico, recuperando o material que iria para o lixo. A festa reuniu os jovens dos territórios da Paz Restinga, Rubemberta, Lomba do Pinheiro e Santa Tereza. Nesses locais, o programa do governo do estado desenvolve projetos de segurança pública com cidadania. É mais um passo no sentido de conscientizar essa população de que segurança pública não é sinônimo de polícia. Ainda que as polícias sejam fundamentais, sejam imprescindíveis, é fundamental também essa integração de todas as secretarias do estado do Rio Grande do Sul em torno desse conceito de melhoria da condição de vida das pessoas, do exercício pleno de direitos e a partir daí reduzir a vulnerabilidade dessas comunidades à violência. O RS na Paz trabalha prioritariamente com jovens entre 12 e 24 anos, faixa etária em que é possível prevenir o uso e a dependência de drogas e ainda o envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Que a festa é Natal para eles também seja um horizonte de todas as outras possibilidades que a vida dá para crianças e para o futuro. E dentro da proposta de abrir espaço às pautas internacionais na programação da TVE, nós vamos fazer agora um giro pelas notícias do mundo com a Síntese Web, em parceria com a Telesur da Venezuela. Os sul-africanos continuam visitando massivamente a cidade de Petrólea para dar o último adeus a Nelson Mandela. Milhares de jovens e adultos deram as graças a Madiva por seus esforços de libertar o país do regime de segregação racial. Apesar de que foi rejeitada por mais de 70% dos mexicanos, a Câmara de Deputados aprovou a reforma energética, que abre ao capital privado a exploração de hidrocarbonetos no país. Cidadãos e partidos de esquerda mantêm os protestos. O chefe do grupo opositor do Exército Livre Sírio, Salim Idris, fugiu do país após a toma das centrais de operações, onde armazenavam equipamento logístico entregados pelos Reino Unido, Estados Unidos e França. Previamente, os governos ocidentais anunciaram a suspensão temporal dessa ajuda. Michele Bachelet e Evelyn Matei, candidatas por segunda volta à presidência no domingo próximo, realizam nesta quinta-feira o encerramento de suas campanhas. Cadastros indicam que a favorita é Bachelet, bandeira da nova maioria, e não Matei, representante da Aliança da Direita. Inaugurado o Parque Tecnológico de Santa Maria no último dia da interiorização do Executivo Gaúcho na cidade da região central do Estado. O governador Tarso Genro e a comitiva também vistoriaram obras de infraestrutura. Saneamento, infraestrutura e tecnologia foram os principais focos da agenda do governo do Estado no último dia de interiorização, em Santa Maria. Após participar da abertura da primeira convenção dos gestores da Corsã, Tarso Genro visitou as obras de esgotamento sanitário no bairro Camobi. Ela vai beneficiar em torno de 20 mil a 25 mil habitantes, é uma obra de abrangência de 73 quilômetros, portanto, ela vai trazer um benefício extremamente importante no que diz respeito ao meio ambiente e a própria questão da qualidade de vida da população dessa região. E os investimentos investidos só nessa obra são 36 milhões. Outro investimento aguardado há décadas pelos santamarienses e que já saiu do papel é a duplicação da ERS-509, principal via de acesso à cidade. O secretário estadual de infraestrutura falou sobre a relevância da obra e esclareceu pontos importantes quanto às licenças necessárias. Licença para a estrada já foi concedida pela FEPAM. A licença para o viaduto, estamos em fase de licença prévia, ainda não tem a licença de instalação porque não foi nem contratada a obra do viaduto ainda. Mas com as técnicas modernas de engenharia de hoje em dia, não haverá problema em relação à obra do viaduto. Tratamos como prioridade e hoje ela está desembaraçada em pleno andamento. Camobi hoje é maior do que 440 municípios do Rio Grande do Sul. Camobi, que é o maior bairro de Santa Maria, tem 45 mil habitantes. A Universidade Federal, lá tem uma base aérea e um aeroporto civil, portanto tem uma dimensão especialíssima. O encerramento das atividades da comitiva do governo ocorreu com a inauguração do Santa Maria Tecnoparque. Alavancar o desenvolvimento e criar um ambiente para transferir tecnologia ao setor produtivo é a proposta do Centro Tecnológico, que vai gerar mais de 400 empregos diretos. Santa Maria é a terceira cidade exportadora de cérebros. Além de exportarmos excelentes cérebros, também temos condição de retê-los. E é isso que a gente quer, reter alguns cérebros para nós, para desenvolver Santa Maria, para nos desenvolver. O Santa Maria Tecnoparque está instalado num espaço de 50 mil metros quadrados e já tem mais de 4 mil de área construída. 11 empresas já foram selecionadas para começar as atividades a partir de 1º de janeiro, mas esse número pode chegar a mais de 50 nos próximos anos. Assista no próximo bloco! Na região metropolitana, uma fábrica do Papai Noel ajuda a recuperar brinquedos que viram presentes para crianças carentes. Apoio SES Apoio SES Apoio SES